Você não conhecia ele assim pessoalmente? Não, já conhecia o trabalho dele. É um cara extremamente talentoso. Não tenho o que falar do talento dele. Eu acho que o Brasil precisa distanciar e diferenciar talento artístico com personalidade. A personalidade do cara, ou o cara ser mau caráter, ou o cara ser espancador de manhã, não importa. Isso é uma atitude do ser humano. Agora, eu tenho que saber distanciar o que é um cara agressor e o que é um cara talentoso. Tem vários artistas que já foram presos, não vou ficar citando o nome, já mataram até gente. Teve artistas que atropelaram pessoas, mataram pessoas, e estão aí trabalhando, porque a arte mora em casas separadas. E eu sei diferenciar isso. Então, quando aconteceu isso, eu tenho uma mulher que é extremamente rígida nesse aspecto. A doutora Rafaela. A doutora Rafaela é quase uma ativista feminina, feminista. Então, quando aconteceu isso, ela primeiro... Não pode ter que tirar esse cara. Falei, calma aí, cara. Já gastamos. Tem um investidor. Tem um investidor que bancou esse clipe. Pô, tem todo um projeto, tem todo um marketing planejado para isso. Como é que eu vou tirar o cara? Não, não sei o quê. Aí eu não tinha visto a porradaria, né? Não tinha visto ainda. Aí, quando a gente assistiu a porradaria, aí realmente a gente falou, pô, não tem o que fazer. Eu sou um cara que... Eu sou completamente... Se a coisa de homem bater mulher é uma coisa... Eu repudio de forma muito forte esse tipo de agressão, né? Ele não combina comigo, né? Tipo, eu tenho, sei lá, 80% das pessoas que me seguem são mulheres, né? Então, eu tenho que respeitar a opinião delas, né? Então, eu comecei a ser bombardeado pelos meus fãs. Tira esse cara do clipe. Só que, tipo, vou tirar o cara do clipe. Quem vai pagar de novo o clipe? Que eu tiro, mas quem vai pagar? Eu vou ter que tirar do bolso. No pandemia. E o caramba. Eu falei, meu, e agora? O que eu faço? Então, eu tive que tomar uma atitude. Eu tive que pensar rápido o que eu ia fazer, porque a gente estava há uma semana do lançamento. Ou eu cortava o cara na hora e corria para o estúdio para refazer o bagulho tudo de novo. Ou eu enfrentava isso e corri o risco do cancelamento. As pessoas olharem para aquilo como uma coisa maligna e as mulheres repudiarem e eu ser cancelado de alguma forma, sei lá qual tipo de cancelamento que eles iam ter com relação a essa obra. E aí, eu tive que pensar. Eu tive o dia inteiro para pensar e tomei essa atitude. Eu tenho certeza que eu tomei a atitude correta. Hoje, avaliando friamente, né? Eu achei que foi correto a você. Eu pedi, inclusive, para que Deus tocasse o meu coração, para que me mostrasse o caminho ideal. Eu estava esperando um ano para lançar essa música. O Esquece, né? É essa que ele ia participar. É, ela que ia participar. Ele participou. Gravou o clipe tudo. Tudo pronto. O cara tem que refazer tudo. Estourou essa... Terrível. Então, a gente que é... Eu, principalmente, porque eu me entrego de forma muito forte nas minhas obras e eu estava muito esperançoso. Essa música estava sendo guardada exatamente para quando acabasse a pandemia. Acabou a pandemia. Vamos lançar. Pá. É a hora.